Tudo, tudo começou em 2013 Época do Face, andava de skate Era fissurado no Tima e Tchali Brau Colava a construta na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outro virou crente, outro graças a Deus Sou mais um sobrevivente, vou fazer diferente Pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chama de amiga e dá dispara Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM, periferico Diretamente é, restante, last fight Tudo, tudo começou em 2013 Época do Face Andava de skate Era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construta na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outros viram crente Eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente Vou fazer diferente pra escapar De bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga é na dispara Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM, periferico Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solto agora, hein É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo